e seja bem-vindo no canal neste vídeo eu vou mostrar para você uma forma você vai ganhar em 96 dólares cada duas horas uma hora vai ganhar 48 dólares talvez mais isso vai depender da sua velocidade mas como aí você pode estar perguntando caraca tudo isso é tudo isso mas como eu vou conseguir ganhar é exatamente isso que eu vou ensinar para você neste vídeo eu vou mostrar para você uma forma você vai ganhar dinheiro na internet só curtindo vídeos é isso mesmo você só vai curtir vídeo e você já vai ganhar dinheiro agora se faz muito sentido para você calma aí é esse canal é um canal que você vai ter conteúdo diariamente sobre sobre como ganhar dinheiro na internet então se você ainda não se inscrever no canal aproveita faça isso agora porque você vai ficar dentro de todas as oportunidades vamos lá vou deixar todos os links na descrição do vídeo vou mostrar para você dois site para você curtir vídeo e você ganhar dinheiro imaginar vamos no vídeo no youtube por exemplo youtube eu vou mostrar para você já como funcionar é muito simples e você só vai precisar trabalhar vamos por exemplo você escrever exótico é isso nem só um exemplo tá e imagina que você tem essa tarefa para fazer essa tarefa imagina agora você clica aqui e aqui vai ser um exemplo de tarefas tá pessoal calma aí e quando você clica aqui você clica aqui o vídeo está passando basta você fazer assim você curtir tá e você tira um frente pronto você tira um frente agora o que você vai fazer você só faça isso pronto e você salvar nosso no seu computador no seu notebook no seu celular não sei qualquer dispositivo e você mandar como prova e você receber o dinheiro agora vou mostrar para você o site o primeiro site onde você vai ganhar esse dinheiro pessoal esse site aqui já vou disponibilizar na aqui na descrição do vídeo o link não preocupa é micoworkers.com tá você vai digitar prestar atenção você vai digitar seu nome o seu sobrenome aqui é só prestar atenção porque aqui se você não prestar atenção vai dar alguns eu aquele medo é nem que é sobre e que é apelido você pode deixar vazio é opcional tá com perni que é empresa você pode deixar vazio também é opcional e a sua data aniversário pessoal você precisa colocar o mês antes você colocar o mês e o dia e o ano exemplo aqui no Brasil nós acostumamos colocar o dia antes depois o mês depois o ano mas aqui diferente você colocar o mês antes você colocar o dia depois e você colocar o ano no terceiro lugar certo agora você digitar um e-mail válido você digitar um passou de uma senha você diz digitar seu endereço não colocar caráter especial no endereço tá exemplo esse endereço não é válido esse porque tem um caráter especial que é esse cara tá que é esse e também esse traço retira não colocar caráter especial no seu endereço e no seu zip code que é e que é o número do seu bairro sei lá você vai precisar deixar sem traço tá tirar o traço deixar assim você escolher cidade o estado o Brasil você escolheu todos aqui e você dá um submit quando você dá um submit pessoal eles vão mandar um e-mail para você tá e eles vão mandar esse e-mail para você esse e-mail tá você clicar aqui quando você clicar aqui pessoal ele vai direcionar você aqui nessa página e quando você chegar nessa página você clicar no job está clicar no job quando você clicar no job pessoal ele já vai abrir para você todos os jogos disponível agora você chegar aqui você já tem uma conta configurar tudo bonitinho parabéns agora vamos ganhar dinheiro você vai fazer o seguinte você vai clicar no vídeo music sharing platforms tá você clicar aqui pessoal olha YouTube olha cada tarefa que você faça você vai fazer o seguinte você vai pesquisar você vai assistir você vai lá que você vai comenta e você ganha 0.12 YouTube mesma coisa você like comenta e você ganha 0.12 agora você pode falar caraca vou fazer tudo isso com 0.12 vamos abrir uma calculadora para você ter uma noção de que eu estou falando aqui pessoal tem 200 tem 200 tarefas disponíveis aqui tem 300 tá imagina 300 200 vezes 0.12 agora vamos ver quanto vai dar 300 e vezes 0.12 vai dar e perdão perdão e vai dar 36 dólares 36 dólares pessoal olha se você fazer vezes 5.30 aqui a cotação de dólar você vai ter 190 reais quando você fazer essa tarefa imaginar esse você fazer todos os dias você vai ganhar 5 mil e pouco no mês hoje pouca gente estão trabalhando ganha isso no trabalho registrado e você não vai ter desconto não vai ter nada e seu dinheiro vai cair na seu paypal sem problemas aqui pessoal é assim funciona e tem várias você repite tudo que você quiser mas agora só isso eu quero mostrar para você claro não tem mais coisas ficar até o final do vídeo e já vou mostrar para você um outro site já é muito bacana tá e tem várias outras formas que você conseguir ganhar dinheiro assim pessoal exemplo se você clicar aqui ele já abre a tarefa dá algumas instituições explicar para você como você vai fazer tudo que você vai precisar fazer tá e aqui ele já dá todas as instituições o que você vai precisar fazer como fazer assim e você segue todos os passos e você vai começar a fazer aqui é uma das formas aqui por exemplo você vai precisar digitar o número telefone para confirmar para configurar certo aqui se você quando você quer solicitar um pagamento assim para você solicitar pagamento você precisa para validar ver validar eu não validei meu número agora porque eu tô sem sinal dentro da minha casa mas não preocupa isso você vai fazer bem sempre de boa agora vou mostrar para você o site número 2 tá vamos lá no Google e você vai escrever rápido e já vou disponibilizar também esse link na descrição do vídeo para você tá não preocupa pessoal quando você chegar aqui e você vai o site vai ficar assim para você tá você você pode ver o forma a forma de pagamento tem PayPal tem Visa Mastercard várias formas de pagamento olha como funciona vou traduzir em português para você para você entender melhor de que eu estou falando pessoal empregadores os empregadores podem as pessoas para blog sobre o seu produto postar avaliação site o blog adicionar você ao Facebook tornar-se fã do seu grupo siga você no Twitter diga seu site é muito mais trabalhadores trabalhar trabalhadores inscrever-se micro de navegador seleciona emprego que você quer que você gosta que você gosta concluir tarefas e enviar provas e enviar provas ganha dinheiro é muito mais é isso que eu tava falando para você você basta tirar um print aqui basta você tirar um print depois você lá com o vídeo assim você salva manda e você receber seu dinheiro faz sentido para você então vamos lá então o que você vai precisar fazer se bom que você chegar aqui você quer agora tem uma conta muito mais simples olha ele dá algumas explicações porque eu vi pessoas falam não você tá usando VPN eu não consegui fazer login blá 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 pessoal se você tiver problema para fazer login tenta um navegador diferente o lempo histórico do cache isso é importante tá porque esse site tem várias e tecnologia para para você ficar coibido a pessoa usar proxy tá não pode usar proxy aqui não tem como usar VPN tá ele vai descobrir não vai pagar para você então pessoal vamos tá quando você chegar aqui vou voltar em inglês para você entendeu talvez seu sua página vai estar em inglês para você ter uma conta você clica aqui be a preta of e rápido do rockers não e quando você clicar aqui pessoal basta você digitar suas informações aqui de escolher onde você está qual país você está aqui no Brasil você escolher Brasil certo e você escolher Brasil não você não é roubo você digitar o seu nome bem bonitinho assim pessoal dá algumas instruções aqui eu quero mostrar para você aqui usando VPN outro tipo de software de máscara de IP não pode multiplicar as contas com mesmo IP usando wi-fi público não pode fazer trabalho em outro país de quais você não é não pode também todas as testes acabaram por fazer com que você seja banido e não peca teu tempo criando outra conta não faça isso e você clica aqui criar conta certo você vai dar seu e-mail e assim você vai fazer login no site pessoal e no meu caso eu já tenho conta já vou lugar para mostrar para você como ficar interface do site imaginar você chegar aqui pessoal você chegar aqui aqui são todas as jobs disponíveis tá todos 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 tem que pagar menos mas tem muito muito tempo para fazer um minuto você ganhar 0.13 assim funciona muito simples agora vou mostrar para você como você vai escolher trabalho no YouTube só para curtir vídeo no YouTube você vem aqui job name você escrever YouTube dá um enter e quando você dá um enter pessoal olha aqui você dá um enter esse é um job basta você se inscrever se inscrever fazer um comentário você ganha 0.3 você pode perguntar caraca muito pouco não vou fazer não muito pouco bom vamos aqui agora água aqui você assiste lá e você ganha 0.6 imagina tem 28 trabalho 0.0 disponível tá 28 vezes 0.6 vai ver quando você vai ganhar vamos ver junto e 28 vezes 0.16 e você ganha 4 dólares 4 dólares pessoal vai dar esse reais 20 e 23 reais e se você fazer isso 10 vezes no dia você vai ter 200 e tá então é assim é muito simples assim só você precisar esforçar olha esse trabalho esse trabalho por exemplo eu vou pegar um trabalho que pagar um pouco mais você vai ver e esses preços como ele já fala pessoal fica mudando não tem um preço fixo hoje pode ser mais amanhã pode ser menos assim funciona tá é muito sempre só você vai precisar realmente esforçar para com que para conseguir se não esforça não vai conseguir mesmo tá nada é de graça tudo tem um preço então pessoal olha aqui aqui você pode ver a quantidade de trabalho disponíveis tá aqui mil disponível 900 disponíveis oitocentos não eu pagar muito muito mas quando você fazer várias você vai receber o dinheiro bonitinho aqui pessoal de forma você tirar é seu seu pagamento quando sua conta quando sua conta tem 8 dólares você pode solicitar um pagamento e pagamento cai durante 24 a 48 horas um dia ou dois dias tá e se você tem problema você tem como entrar em no seu contato com administradores é muito simples assim mesmo se você quer configurar sua sua conta vou sentar aqui ativa algumas coisas assim tudo bem não tem nada complicado tudo isso já explica certinho é você basta você entrar escolha o que você quiser assim você ganhar dinheiro então foi esse vídeo que eu gostaria de compartilhar com você se você gosta deixar seu like deixar seu comentário vou disponibilizar o link na descrição do vídeo tchau tchau tchau